Mais uma vez, estou aqui na Secretaria de Administração, novamente para saber da folha de pagamento dos aposentados e também da ativa. Falei hoje com Ediran, ele é o subsecretário de recursos humanos aqui da Secretaria de Administração. Ele disse que esse reajuste sai este mês de março, só não assegurou que é no dia 15. Pode ser que seja assim, dia 15 o pagamento normal com o valor antigo e no dia 30 um complemento com o reajuste. Foi isso que ele disse, que estão trabalhando aí na folha, que estão se esforçando, mas não deu certeza desse reajuste sair no dia 15. Mas que sai até o dia 30. Ou seguindo, na segunda folha, que é no dia 30 de março. Vocês sabem que as folhas saem de duas vezes. Quem ganha até 4 mil, recebe todo no dia 15. E os que ganham mais recebem a segunda parcela no dia 30.